Boa noite, Sampaoli. Queria que você fizesse uma avaliação primeiramente da partida. Isso nos costou, nos costou o gol, o empate, nos costou outra vez ter que buscar o arco rival com muita densidade, muita gente do rival em sua área. O time teve muitas chances, mas lamentablemente no último tempo pode concretar. Então, não pode concretar e em alguns aspectos mostramos muita fragilidade nos espaços grandes que nos gerou o gol e que nos gerou por aí alguma incomodidade. As perguntas dos jornalistas enviados pela imprensa agora, Sampaoli. Como você explica a dificuldade de fazer gols nos últimos jogos? O futebol tem aspectos emocionais, individuales, momentos. A fortuna no último tempo não está conosco. Há jogadas de muita claridade, com quatro ou cinco cabezazos dentro do área, onde normalmente em cada partido é só gol. Não está faltando consolidar ou convicção para concretar em relação ao domínio. E isso nos vem passando desde há muito tempo. O que hoje notei no jogo é que, além da ansiedade por tentar marcar, nos faltou um pouco de organização defensiva nas transições, quando o rival contra-atacava. Por que o Galo não é um time reativo e não joga com profundidade nos flancos do campo? Porque no primeiro tempo não havia tanto espaço, havia que trabalhar muito bem os ataques para que o rival não despegue muito com as contras. Então, assim mesmo, gerou, se instalou no campo rival. Eu acho que hoje não passou por o ataque, mas passou por outro aspecto que me obrigou a modificar no meio tempo, porque não podíamos controlar a transição do rival. O Atlético sofreu gol em um contra-ataque com um placar favorável. Essa situação já aconteceu várias vezes. Como encontrar o equilíbrio? É, tentando saber que tem que manejar os tempos do jogo, manejar, às vezes, a diferença. O time não parece, às vezes, um time imaduro para manejar esse tipo de situações, lamentablemente. E, bom, seguir trabalhando para que isso cambie. São Paulo, você tem uma ideia de jogo e mantém essa ideia desde o início do campeonato. Entretanto, parece que os adversários já descobriram a melhor forma de neutralizar essa ideia. Não seria o momento de buscar variações e novas alternativas para o time? Não, alternativas, variantes, buscamos a forma, a ideia, o estilo. Não, 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 não cambiaria meu estilo de jogar, de atacar e convivir todo o tempo no campo rival. Ou seja, isso vai a torno com toda minha carreira como treinador. Eu sempre busco variantes ofensivas para ser melhor que o rival. Sendo melhor que o rival e atacando mais, me parece que estou mais perto de ganhar. Indudablemente, nesta etapa, não está custando muito. E tem que seguir trabalhando para que esta superioridade que se desenvolve no jogo se convierta em resultado. Para finalizar aqui, São Paulo, o torcedor pode esperar você cumprindo o contrato até o final do ano, independentemente dele ser renovado para o ano que vem? Não, não sei, futebol muda todo o tempo, futebol é muito inestável, mais de tudo neste país. Entrenadores duram muito pouco, não se consolida muito os processos, os projetos. Então, só me queda a mim pensar no próximo jogo, tratar de ganhar, tentar que o Timmy chegue o mais arriba possível na tabela. E o resto é indescifrable, porque se analiza históricamente o que acontece a todos os treinadores aqui no Brasil. é inestabilidade, então, eu não quero estar diferente do resto, se não ganho, seré o pior e se ganaré, seré o melhor. Hoje por hoje, seguramente, meu trabalho também será avaliado por os resultados, então, não posso responder essa pergunta agora, só penso em que o Timmy volte a trabalhar o dia segunda-feira e corrigir e tratar de ir a ganhar o próximo jogo. Obrigado, então, São Paulo.